Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista neste momento, aproveitando o feriado para fazer a análise da Odontoprev, da empresa de planos odontológicos. Resultado, novamente, muito positivo, com evolução mais forte neste trimestre, especificamente. Aqui, novamente, mais um acompanhamento light, sem nada que chame a atenção, virtualmente nada para explorar. A gente começa com a estrutura acionária na tela, com controle do Bradesco. Na sequência, a gente vê a evolução do preço desde a última análise, com queda no período, sem nenhum sentido. A gente vai ver, especialmente quando mostrar a evolução gráfica do operacional financeiro, que a operação vem evoluindo e o preço não acompanha. Está nada próximo aqui de algo razoável, com a melhoria contínua da operação. A evolução do setor demonstrando continuidade da expansão. Em rosa, o número no segundo trimestre de 2024, então, a evolução contínua e agressiva. No quarto trimestre de 2023, a gente tem feito ali a extrapolação desses números aqui, que mostra um horizonte muito positivo, que, diga de passagem, tem se cumprido. Não enche o linguiça. Aqui foi mais um trimestre positivo. A gente tem aí na tela a adição de vidas do Bradesco Dental, evoluindo consistentemente. Só a título de curiosidade, de fato, a contínua evolução e o contínuo crescimento desse pedaço da operação. A receita operacional líquida, com aumento de 4,6% ano contra ano. 3,4% de aumento no número de vidas. Então, a operação evoluindo consistentemente. Ebitda ajustado, com crescimento de 13% ano contra ano. Indo a margem a 30,9% versus 28,6% no mesmo período do ano passado. Uma evolução bem positiva. Lucro líquido, com crescimento ainda maior, de 14,9% ano contra ano. A margem em níveis muito agressivos, em 24,8%. Vindo de margens já fortes, em 22,6%. E isso daí falando de margem líquida. SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, sempre como percentual da receita líquida. Com aumento no trimestre, ainda assim não atrapalhando a operação. PDD, provisão para devedores duvidosos. Com aumento para 3,2%. Novamente, ainda assim não atrapalhando a operação. Sinistralidade com forte queda em 37,7%, que é bem positivo. E a operação fechando com caixa líquido de 1,14 bi de reais. Ridiculamente zero preocupado. Não faz qualquer sentido isso aqui com essa precificação. Operação continua engatilhada, só aguardando. Só aguardar aqui a continuidade do retorno do preço. É um ativo ali que é virtualmente zero risco. Ver o histórico de forma gráfica e do operação financeira ajuda a compreender a melhoria contínua. A evolução é essa que não é acompanhada pelo preço do ativo. Vale a gente finalizar novamente com o CAPEX, o Capital Expenditure, os investimentos, que se mantém em níveis mais reduzidos, com mais redução prevista. Como explicado no primeiro trimestre de 2024, o ciclo de investimento deve ser reduzido para os próximos anos. Muito positivo para a operação, libera a caixa para fazer outras coisas. Em geral, aqui eles distribuem. A minha posição está aqui do lado 1209 para cliente. Como sempre, minha decisão, considero como se fosse minha a posição. O restante ali são os portfólios. Resumindo, operação sólida. O preço descontado, consistente de geração de lucro, que possibilita distribuição de dividendos fortes enquanto a gente aguarda o ganho de capital, pelo menos, do preço. Ridiculamente tranquilos aqui. Um no-brainer. Não exige explicação rebuscada aqui. Está aí dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí. Vamos ver se a gente consegue fazer mais análise hoje ainda. Valeu, galera. Beijão!